Nesta sexta-feira, hoje, o velório dos pilotos mortos na queda do avião da Polícia Federal na Pampulha, em BH. Além dos pilotos, um mecânico estava na aeronave. Ele foi socorrido e segue internado no Hospital João XXIII. O trabalho da perícia para apurar as causas do acidente já começou. Olha só. O local da queda, próximo à cabeceira da pista, recebeu as equipes do Serviço de Investigação de Acidentes na manhã desta quinta-feira. O acidente causou a morte dos pilotos José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, ambos agentes da Polícia Federal. Walter Luiz Martins, mecânico de uma empresa terceirizada, estava consciente quando foi socorrido e está internado neste hospital da capital mineira. Segundo a PF, ele não corre risco de morrer. A aeronave da Polícia Federal estava com a documentação regularizada e tinha autorização para voar até julho deste ano, Com capacidade para nove passageiros, o monomotor fazia um voo-teste, depois de passar por manutenção em um... Olha, gente, pelo amor de Deus, hein? Que susto. Eu falava isso ontem aqui, antes de ontem, que tragédia, que tristeza. Então os corpos estão sendo velados, vão ser enterrados hoje e a gente torce nesse momento pela recuperação dessa pessoa. Eu falava isso ontem aqui, antes de ontem, eu falava isso ontem aqui.